Fala ai amiguinhos, amiguinhas, que joga World of Warships... Woks, melhor dizendo. Estou aqui no meu colorido... Ih, começou a brincadeira do pai. E... Estou fazendo aquela missão de perseguição do Bismarck. E estamos indo, né? Com aquela lerdeza... Do... Colorido, né? Esperando para sair. Assim, um navio bom, tem uma armadura legal, mas... Cara, questão de virada e... O motor é sofrido. Mas tu tem que ir para o ponto mais próximo. Não se meter no índice dos... Dedês, porque você também não tem uma antiaérea boa, uma secundária boa. Rude... Aí ficou ruim. Ulti, Nagata e Fuso. Eu vou focar no... Fuso. Porque... Fuso quando atira não faz bem a saúde. Valei... Valei! Bom... Eu vou somar um pouco... O balde que está abaixo, e vocês estão vendo, opa acertei, acho que sim Ih, deu a cidadela Vai enfim, continua assim Eita, eita Cinco, sete tiros, acho que pegou nele agora É, mas só comprou Eu acho que agora ele revida Olé Olé Acabou Chegando Chegando Que safado, não enxerga em nada Olha o Ruth atirando em mim Obrigado Filha da mãe, que sorte, que susto que eu levei desse torpedo Vou jogar uma pra cima pra ver que ele estava inclinado Nossa, que diarrete Vou puxar uma ré de tiro Vou puxar uma rézinha aqui Que ele vai mandar torpedo na minha direção Ou na dele Tá rabiando pra soltar torpedo Ele tá indo pra onde, cara? Não tá enxergando? Tá, rabiou? Rabiou de volta Tá, rabiou? Rabiou de volta Tomou, acabou a conversa Assim que tem que ser Assim que tem que ser Uma pausa para os informerciais Agora é o Clevolas, será que ele tá online? Espalhou mais do que a chuva Espalhou mais do que a chuva Olha a curva, cara Que jamanta O banco ganhando o traseiro já posicionou Mandei pro largado Onde não dava Errei o Nagato Opa, distrair a frente Ainda bem que é um Sims Errei Errei Opa, suporte Opa, suporte Opa, suporte Esses caras gostam de coisa Esses caras gostam de coisa Vamos olhar uma bilada agora do Nagato Como eu falei Devolvi a bilada pra ele Mas vamos na mesma proporção O Ult tá aqui Bonito Faceiro Eu correndo Que nem Satão da Cruz Porque Tem um incendiário na minha Bondo Que deve ser Deixa eu ver aqui Ah, olha o Clevol Deve ser um Clevol Olha o Galfast E tomei a segunda É só do Nagato Doeu Olha o Galfast Sete Acerta tudo Acerta tudo Acerta tudo Acerta tudo Acerta tudo Acerta tudo Só 6.000 O cara tá me arrancando aqui No churrasco Nossa Rude Foi pra... Tomou a detonação Do Clevolent Não acredito E não contou a detonação não Então Morrendo para um Clevolent de churrasco Cheat happens Então Se você curtir esse gameplay Deixa aquele seu like maroto Compartilhe com os amiguinhos Na Facebook No Instagram No Raikpart Qualquer lugar Só importa que Vai ajudar bastante Isso que importa Não importa qual Até não se fossem Um... Mais paz Se resistisse Você poderia Recombar ali E... Dá aquele like Se não é inscrito Se inscreva no canal Se tiver qualquer comentário Até pra zoar Pode mandar ver Porque Assim que eu vê-lo Online O comentário Vou Responder Valeu Valeu Fui Um beijo, um abraço Duplade Nossa Às vezes dá raiva Mas... Vamos que vamos Valeu Fui Tchau